O Staphylococcus aureus é, na verdade, encontrado em cerca de 20% das pessoas normais, por exemplo. O Staphylococcus epidermidis é encontrado na pele da maioria das pessoas. Propionibactéria é outra. Você tem que entender. O projeto Microbioma Humano do Ministério da Saúde, basicamente, diz que não há um estudo com métodos modernos em 30 anos para ver o que exatamente constitui a flora normal. Você deve pensar, para que eles estão gastando, literalmente, dezenas de milhões de dólares para fazer isso, se sabemos tudo o que se precisa saber sobre flora normal? Talvez não saibamos. Isso é só um exemplo de alguns dos poucos exemplos de organismos que são encontrados na flora. Há, provavelmente, milhares de espécies que podem ser encontradas na flora. E isso varia de pessoa a pessoa. A maioria das pessoas tem uma flora similar, mas haverá diferenças entre um indivíduo e o outro. Esses são, então, uns exemplos poucos, e são exemplos porque nós vamos, na verdade, falar neles, especialmente no Staphylococcus aureus e no epidermidis. Vamos falar sobre bacterióides, vamos falar sobre Enterobacteriaceas, especificamente. Tenho aulas especiais sobre esses aqui. Tchau. Tchau. Tchau.